Música Pene... Pene... ... Pene... 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 E todo mundo tá feliz E todo mundo quer cantar Todo mundo vem, todo mundo vem Todo para de tocar, todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar, todo mundo feliz Todo para de tocar, fazendo palma e dando brilho Eu volto com a sua energia Eu volto com a sua energia Eu quero inverno Erettinar cid Point Eu volto com a mão E vai passando e vai passando a botinha Eu quero em que eu partido Eu volto com a mão Já vindo com a minha fire E vai lançar, e vai lançar a música Mais uma vez E vai lançar, e vai lançar a música